Oi, licença, eu tô com uma dúvida. Você prefere arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz? Hã? Você, prefere o arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz? Ah, feijão em cima do arroz, sempre. Agora a gente pode se conhecer. É que é um pré-requisito meu. Prazer. Felipe, você é a? Adorei, prazer. Eu sou a Bianca. Essa história é baseada em fatos reais. E o que eu vou te mostrar hoje eu já testei na prática milhares de vezes. Mas antes, coloque o fone de ouvido e entre no flow comigo. Lembrando que todos os beats são autorais e feitos pela Red Lips, a produtora oficial de beats do seu doutor Nato. Aguarde os melhores beats de R&B pra entrar no flow com ela. Se é que você me entende. E bem-vindo ao SN, seu portal de sedução e inteligência social. Antes de passar o conteúdo, quero dizer que sim, o melhor livro de sedução do Brasil tá chegando. E no final desse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer pra não perder esse lançamento tão esperado. Mas vamos pro conteúdo que eu nunca fui de enrolar por aqui. Eu tinha uma brincadeira com meus alunos no treinamento que era a seguinte. Minha ponta mina mais gata do rolê, que eu abro a conversa com o meu abridor de sucesso. Ele nunca falhava. Mas hoje eu vou abrir o jogo pra vocês. Vou te provar que você pode falar qualquer coisa pra ela. E mesmo assim, não levar um fora. Basta ter a mentalidade certa, entender a matrix social e construir um frame forte. Claro que falar o que quiser não significa desrespeitar uma mulher. Aqui no seu doutor Nato precisamos muito pelo respeito. E ter um frame forte não é impor sua realidade sobre ninguém. É apenas mostrar sua realidade respeitando a realidade do outro. Peço que você entre no flow de verdade. Não assista meu vídeo de forma rasa. E procure exercitar sua mente pra entender as metáforas. E evitar comentários como Falar é fácil. Meros mortais. Nem sempre foi assim. Eu demorei pra entender que não é o que você fala. E sim como fala. Eu vou mostrar nesse vídeo o que eu chamo de SAT. Sistema Antitoco. Quer dizer que você nunca mais vai levar um fora? Claro que não. Não se ganha todas, jogador. Esteja ciente disso. Mas jogando em alto nível te faz... Ganhar quase todas. Como eu sempre falo, só é fora quando você demonstra diretamente suas intenções e é diretamente não correspondido. Mas um bom jogador sabe se posicionar em campo e já treinou tanto chute que o gol é quase certo. Não porque ele pega a bola e sai chutando. Porque ele pensa, se posiciona, observa, espera e de forma certeira chuta. E se você só demonstrasse o seu interesse na hora certa? A maioria dos foras que eu vejo é causado por duas coisas. Falta de observação em não observar ambiente, comunicação, pessoas em volta dela, como ela se comunica com as amigas e etc. E descalibragem, ou seja, homens que não entendem o processo, chegam fora de timing e desconhecem as etapas. E se você não conhece as etapas, você provavelmente vai tentar pular. Use os meros mortais ao seu favor. Eu chamo de comparação momentânea. Se eu vejo um homem descalibrado chegando dessa forma, eu espero ele chegar. E de forma completamente diferente, eu começo uma conversa. Nossa, eu ia odiar essa mulher. Imagina o quanto de merda que você deve ouvir a noite toda. Ou seja, eu uso a descalibragem do Mero Mortal pra iniciar uma conversa. Ok, essa dica foi de bônus. E agora eu quero passar três conceitos essenciais pro game. Pré-seleção, prova social e frequência. Frequência ou vibe, tanto faz. Pré-seleção é simples. Esteja rodeado de homens, que será só mais um. Esteja rodeado de mulheres, reagindo a você de forma receptiva e positiva, que despertará um interesse inconsciente causado pelo gatilho de competição. Prova social é aquilo que eu disse no outro vídeo. O foco aqui é despertar o pensamento de quem é esse cara e por que todo mundo tá falando com ele. E parece que todo mundo gosta dele. Eu quero um pouco dessa vibe. E aí que entra a vibe, a frequência que você exala, a vontade de conversar, fazer as outras pessoas rirem e se divertirem com você. Por uma simples vontade de se divertir também. Modo comunicativo ativado. Esteja aberto às pessoas, seja proativo em investir na conversa, gere valor sem pedir nada em troca e veja o magnetismo acontecer. Lembrando que todo o conteúdo desse vídeo foi retirado do meu livro. Agora eu preciso que você crie sombras de personalidade e aplique essas características nas suas interações pra futuramente internalizar e a sua mente fazer de forma automática de tanto que você fez e fingiu até ser fake until you make it. Desapegado, abundante, escasso, intrigante e foda-se. Calma, eu vou explicar. A lei do desapego se aplica no site, porque você tem seu frame. É fixo com seu eu interior e não se afeta com estímulos negativos. Ou seja, você não liga se ela te devolveu uma cara feia. Cara feia pra mim é fome. Você sempre vai devolver um sorriso no rosto. E sabe por quê? Porque você é abundante. Ao abordar um grupo e gerar o máximo de valor possível, você vai sair. Conceito de escassez. Sair do grupo no meio de uma história, sem terminar, no ápice da emoção, pra fazer todas desejarem você de novo. Caralho, eu preciso que esse cara volte pra terminar essa história. Saindo do grupo, você se mostra abundante, demonstrando ter outras mulheres interessadas, conversando com vários grupos ao seu redor. Ou seja, você sai e entra em outros grupos que já estavam receptivos com você. Como se o resultado com aquele grupo específico não importasse tanto. Ao fazer isso e mostrar que outras mulheres gatas também desejam sua presença, você se torna intrigante. Causando a pergunta, quem é esse cara? Deixando ela extremamente intrigada com seu jeito de ser. E claro, por último, e não menos importante, foda-se. Foda-se foi a palavra-chave do meu primeiro vídeo que viralizou nesse canal. Ou seja, foda-se o pensamento alheio. Foda-se o julgamento. Foda-se a cara feia. Foda-se seu estímulo negativo. Eu sou mais eu. E eu vou viver cada segundo dessa jornada, mostrando minha realidade e o que faz sentido pra mim. E quando você é ousado, a ponto de pensar dessa forma, para de se tornar vergonha ou timidez. E se torna confiança. E as pessoas começam a te admirar. Principalmente as mulheres. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. E não esqueça de clicar no primeiro link da descrição pra se inscrever na Semana da Sedução Natural. Uma semana de lives aqui no YouTube gratuitas do dia 23 ao dia 27. Ao se inscrever, você clicará no botão para entrar no grupo de espera do Telegram, do livro mais esperado de sedução do Brasil. E eu vou te entregar tudo por lá. E espero você do outro lado. Vamos dominar o jogo e... É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL